Fala Mobile Gamer, beleza? Você está no canal Mobile, Mobile BR, continuando nossa série aqui de tier list, quais são os melhores heróis para vocês jogarem em determinadas posições, em determinadas lanes. Hoje a gente encerra aqui com a rota da rotação, né? Que é quando você faz heróis de rotação, que seria tipo suporte. O legal é que no Mobile Legends, eles mudaram o método ano passado, e esse suporte de rotação ficou muito viável, né? Você já via o suporte de rotação, mas agora o meta é ele andar com o Jungle ali. Então isso torna o jogo mais dinâmico, acaba sendo, na minha opinião, menos engessado do que o LoL, PC, né? E vários mobas ali tentam copiar, tentam trazer uma dinâmica semelhante. Mas isso é só a minha opinião, eu quero saber a sua, deixa aí nos comentários. Vamos colocar aqui quem que seriam os melhores campeões para a rotação. Para estar utilizando ali quem são os metas, quem que são ali passíveis de bans, ok? Vamos acompanhar, então. A gente tem muito herói, né? E você pode fazer tanto tanque, quanto suporte de utilities, suporte de cura, controle de grupo. Então eu vou passar aqui algumas, dentre as várias opções que a gente tem. Uma delas é o Jawhead. Você vai conseguir subir de nível como suporte de rotação, né? Você vai subir aí para o grande mestre, você vai subir do grande mestre para o épico, do épico para o lenda, tranquilamente com o Jawhead. Você pode fazer ele jungle também, mas se já tiver um jungle, um assassino mais efetivo, faz o Jawhead e vai dar bom, cara. Principalmente se você quiser carregar jogo. O Jawhead carrega muito jogo. E a gente vê muito no pique no Mundial, é comum ver Akai. Embora Akai não seja um tanque, ele seja mais para suporte, na rotação ali ele vai funcionar bem. A gente não vê usando muito Akai aqui no Brasil. O brasileiro não gosta de usar muito tanque, não gosta de usar muito suporte, né? Você acaba achando esses personagens achando que tem uma gameplay muito chata. Mas o franco é um que vai aparecer sempre aí, né? Sempre você tem que tomar cuidado com ele, priorizar ali o pique, se você for bom de franco. E vai dar certo se você quiser se tornar um ótimo suporte de rotação, né? Um que é bom de rotacionar também é o Hylos. Eu gosto muito de usar ele na lane, mas ele funciona também como rotação, tá? Bem quebradinho. O Baxia, né? Como a gente trabalha aí com Wild Rift, Mobile Legends, Marvel Super War, é muito MOBA na cabeça, muito campeão. Eu não lembro se é a passiva do Baxia ou se é uma habilidade dele, porque já tem corta-cura embutido. Se não precisa buildar um corta-cura pra ele. Já vem com corta-cura. Então ele acaba sendo uma opção muito viável, cara, pra você fazer ele. As pessoas que jogam de Tigreal, é pouca gente que gosta de jogar de Tigreal, por causa de ser uma gameplay mais chata, ele é tão curdo e tal. Mas as pessoas que gostam de jogar, que jogam bem com ele, jogam o fino do fino, acaba dando muito trabalho pra galera, né? Se você for pegar um suporte de cura pra rotacionar bem, é a Rafaela. Principalmente se o Jungle for a descer, ela vai dar movimento, ela vai dar cura e ela tem controle de grupo. É um suporte aí muito completinho, muito gostoso de jogar. Eu sempre vou indicar que o Westes, embora ele seja full cura, ele dá um suorador no outro time. Principalmente se o outro time não manjar de fazer corta-cura, não focar nele, ele vai curando o tempo todo ali e fica insuportável. A Angela vai ser um suporte muito bom pra você rotacionar, ela tem aquela habilidade de estrepar em cima do cara ali e depois que você tá ali na lane, principalmente no X1, você recebe uma trepada da Angela, é inesquecível. Você vai carregar a lane aí, fácil, fácil. O Johnson é um que aparece muito no competitivo internacional. Se você não souber fazer o Uber de Johnson, ele fica uma merda. Você tem que saber controlar ali o carrinho, o Hot Wheels, senão vai dar ruim, né? Mas se você souber, você põe todo mundo dentro do Uber e aí você vai, bate no cara, estuda o cara e sai aquela galera em cima pra matar. Bellery, que a turma usa muito no competitivo internacional, usa ele bastante na lane também. Ele aí acaba sendo uma das opções bem viáveis no meta atual pra você fazer de suporte e rotação. O Deus foi um recém-lançado, acho que quiseram colocar ele na rota do XP, mas eu achei que ele funciona melhor no suporte, acompanhado de mais um ali. O Uranus, você vai conseguir aí ganhar muita partida de Uranus, ele é muito forte. O Cupra é um dos que mais tanca nesse jogo. O Gatótica tanca muito também. O Blue chegou novo aí, mas ele é muito bom de jogar. Eu acho ele melhor de suporte de rotação do que na lane. A Esmeralda tem que saber jogar com ela, mas se souber, ela converte muito defesa em dano e arrebenta os caras, tem uma mobilidade boa, tem um escape bom. O cara que joga bem de Esmeralda, geralmente, ele deixa o inimigo traumatizado, o inimigo passa a banir muito Esmeralda. E o cara que joga bem de Esmeralda não morre, hein? E a gente tem outros suportes ali, tem um controle de grupo legal e tal. Não seria uma opção melhor do que essas, na minha opinião, mas estão aí. E a Carmila, o tênis vai bater em mim, eu gosto de jogar de Carmila, mas eu acho que ela estaria abaixo desses outros. Esses outros teriam preferência ali. Para a Miss, muito esquecido, coitado. Não lança skin para ele, não lança nada para ele, mas ele tem uma ult roubadinha. Se o time inimigo não se ligar, não souber jogar contra, acaba dando uma vantagem. O touro que sofreu o rework, eu achei ele bem forte, mas não é um herói ali meta, você vai estar utilizando sempre para você passar de tir, subir de elo. A gente tem aqui a nossa elfinha querida, que tem esse martelo imenso dela ali. Ela é trancuda e tal, mas ela vai acabar ficando aqui como uma das últimas opções, na minha opinião, a Lolita aqui. Você poderia colocar ainda outros itens aqui na Tier List. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Dá um joinha, clica aí no gostei. Se você ainda não é inscrito, a maioria das visualizações do canal, a galera que curte, não é inscrito no canal, se inscreve aí. Você vai estar ajudando a gente a chegar no mil inscritos. Vai estar ajudando aí o canal a ser conhecido para mais pessoas. E você ativando as notificações, que é o sininho do lado do inscrever, você vai estar também recebendo mais conteúdo como esse de Mobile Legends, que a gente está trazendo aí muita coisa bacana. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!